Amigos iniciantes do aquarismo, se tu entrar no youtube tu vai enlouquecer, porque você vai ver que você não tem condições financeiras de imediato para chegar no processo que os caras inventam. Está cheio de invenções, invenções que podem até funcionar, porém tem coisas muito simples que resolvem o seu problema, não vou dizer que vai ser a coisa mais linda e apresentável, mas eu vou dar uma dica, preste atenção no que eu vou te falar. Imagina que você tem o teu aquário, que precisa de um samp, então você tem a base de cima e a base de baixo, correto? Está ligado? Então eu vou explicar para vocês a forma que a biologia funciona, se você conseguir botar uma pedra porosa e uma bombinha embaixo das mídias, soprando, fazendo aquela oxigenação, tipo um quarto da mídia que você precisaria resolve o seu problema. Podem falar o que quiser, eu já fiz o teste, eu já botei 200 peixes em 2 quilinhos de mídia, ou 1,5 quilo, tenho filmado, tenho tudo catalogado e botei só peixe cagão, osca, cascudo e mais um montão. Mas qual é o processo que você tem que montar? Vamos raciocinar, o seu aquário é de bota, certo? O seu aquário, a bomba vai jogar para cima, vai transbordar, vai descer para o sistema, vai passar pelo zigue-zague e vai subir, novamente com a bomba. Se você conseguir fazer um sistema, escuta o que eu estou falando, aprende para não perder a visão. Eu vou dizer como eu fiz. Eu peguei balde, aquele balde de fene em padaria de margarina, furei o fundo, botei um com tijolos quebrados e botei espuma de pedreiro. O segundo, furei o fundo, botei brita e botei espuma de pedreiro, encaixei um em cima do outro. O terceiro, coloquei mídias, um tanto assim, botei a bomba no meio, a bomba no meio, em volta mídias, e furei ela em uma altura que as mídias ficassem submersas. Então, a água subia, descia, escorria pelo processo de filtragem que eu te falei. Aí, depois, eu fui e arrumei um baldinho pequenininho, tipo aquele de tinta de 3 quartos, só que era de plástico, e só usei ele com carvão e perlão. Para quê? Para que a água ficasse clara. Então, eu escorria pela base do carvão e perlão, enrolava, descia na espuma de pedreiro, passava nas lajotas que seriam telhas quebradas, uma quantidade assim, moidinha, que não passava pelos furos, passava pela esponja, que era o filtro, e chuveirava em cima das mídias. A bomba jogava para cima e ficava aquele ciclo vicioso. Aí, eu pensei, pô, cara, vou aumentar o processo. Arrumei um galão de 200, encaixei aquela ponte que eu fiz, aquela torre, dentro do galão de 200, onde ele ficava com água. Então, as mídias ficavam aqui, com a bomba, em cima ficava espuma e brita, em cima espuma e tijolo, ou telha. E botei mais um em cima, pendurado, não pode ser um pressionando o outro, senão a água custa passar, tem que ficar a esponja frouxa. Aquela chuveirada em cima da mídia faz uma renovação das bactérias. As mortas se desprendem e criam-se novas. Peixes morreram embaixo, tentando fugir, por algum motivo, embaixo desse primeiro sampo, que é o que ficava dentro do galão azul. Não deu pico de amônia nunca. Eu tive ali 13, 14 peixes, só de osca adulto, 4 ou 6. Mais oscas médios, oscas pequenas, Jack Dempsey, grandes, Pacuzzi, Jundiá, tudo junto. Mal eles conseguiam nadar. Não deu um pico de nitrito, nem pico de amônia. Alimentando dia sim, dia não. Ah, houve perda de peixe? Houve. Tinha um lá que era um osca briguento, entrou na porrada, morreu de porrada. Aí o que você pode fazer no sistema de samp? Não precisa ser um samp miserável, não. Você pode fazer a descida da sua bomba, do seu... do overflow ou da bota, que acaba sendo quase a mesma coisa, só que um coleta no fundo. E a bota superficial. E você fazer a descida dentro do sistema filtrante, mais partículas sólidas, resto de ração. Ele vai fazer aquele zigue-zague, você pode botar até as mídias ali, bota em cima de cada um o perlon, para que você poeirinha fique. E na bomba de subida, aí vou te dizer, tu pega um cano de 100, põe um frange, faz a ligação na bomba, enche de matrix, oceantec, fecha em cima, e bota para jorrar lá em cima de novo. A velocidade da bomba vai criar uma limpeza no sistema e a tua biologia vai estar sempre afiada. Pouca coisa. Você vê aí os caras, bomba de purigênio, bomba de não sei o que. Cara, eu enrolo o carvão, deixo o rasco no perlon e faço pilhas. Encaixo dentro de uma das galerias. Não dá cheiro, fica limpo e você pode botar uma manta por cima para poder aparar o grosso. Eu estou usando a manta 3M. Tem vários vídeos, vocês conferem no meu canal aí. Mas se você fizer esse sistema, tu pode fazer até com um balde. Um balde, você faz todo esse processo com um ou dois baldes, empilhado, escondidinho, dentro do armário. Sem estresse. Você vai manter-se. A única preocupação que você vai ter é de tirar o perlon ou a manta 3M. Que você não precisa fazer diariamente. Tá? E a limpeza do fundo, que é aquela que você suga o fundo, dependendo da fauna, ela pode ser a cada 30 ou até 60 dias. Se for uns cagões, cascudo, quem tem muita fama de cagão também, é o Oscar. Você faz com uma frequência maior. Tá? Lembrando que o dejeto, ele perde o poder de oxidação. Ele passa a ser um dejeto morto, assim, ineficiente. Ele não causa mais problemas para o teu peixe. porém, se o teu substrato for clarinho, não vai ficar bonito. Eu uso basalto. Basalto é preto, mas mesmo assim, tu vê aquela poeirinha marrom. Então, o que é que eu faço? Eu vou dar a dica. Pega uma peneira, bota no balde, joga o perlon por cima, faz a filtragem, e o perlon vai tirar aquela sujeira grossa, né? Você faz um sistema de sanfonagem com uma tela para as pedrinhas não passarem. O perlon vai tirar toda a caatinga. Eu já fiz um vídeo, tem aí também. E aquela água vai decantar. Depois, tu pega com o pote aquela água e volta ela para o aquário, porque ela está com biologia bonita. Certo? Você não precisa fazer uma TPA de 20, 30%. Lembrando, se os parâmetros do seu aquário estão ok, nitrito ok, amônia ok, pH ok, o que você tem que repor é 10% da água para repor os minerais. Os minerais que os peixes consomem. Por exemplo, se você bebe água, a água tem minerais que são necessários para o funcionamento do seu organismo. Minerais que funcionam para hidratação, para os sais minerais, para que o seu corpo permaneça em equilíbrio. Então, 10% é obrigado 20 dias, 30 dias, você faz 20, mas é a média necessária para que você faça. Ah, porra, mas o meu aquário fica todo embaçado. Ah, fica 3, 4 dias embaçado, existe clarificante, mas se você fizer as dicas que eu dei ali, fica 0 com 3, 4 dias. Entendeu? Dá uma conferida nos vídeos anteriores, não sei colocar o link para você poder fazer um trabalho sem estresse, barato, sem politicagem. Entendeu? Porque o vendedor quer vender, o vendedor patrocina, o vendedor monta o aquário e faz um sistema para você falar e eu preciso disso. Entenda.